Diante dessa oração, eu quero pedir o poder e a graça de Deus sobre a sua vida, sobre você, meu irmão, que está triste, que está angustiado, que está deprimido, que não consegue dormir, tem pesadelo, tem insônia, você que está tentando se levantar, se erguer novamente e como que um peso estivesse sobre você impedido de você se levantar, de você dar passos concretos para Deus, você está esmurecido, desmotivado, eu quero pedir essa graça do Senhor sobre a sua vida, eu quero pedir que o Senhor te liberte, que o Senhor quebre essa corrente que está te aprisionando, está te amorlaçada, que o Senhor quebre todas essas correntes que te aprisionam, que o Senhor destoa todo o mal, que o poder de Deus e a força do Espírito Santo quebre as correntes, destoa as barras da tua, dos teus pensamentos, e você está com pensamentos maus, pensamento da destruição, renuncia, diga para Jesus agora, Senhor, eu peço pelo poder do teu nome, quebre em mim todos os pensamentos negativos, pensamento de destruição, eu serei vitorioso, diga, eu serei vitorioso porque o Senhor está comigo, eu sou o tempo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita no meu coração, por isso eu não devo ter medo, por isso eu não posso me acolher, por isso eu não posso ficar esmurecido, porque Deus é a minha força, Deus é o meu rochedo e a minha fortaleza, a quem eu temerei, meu irmão e minha irmã, Deus está contigo, Deus nunca te abandonou, você pode até imaginar que Deus não te escuta, Deus está te escutando, Deus está falando através desse momento da sua vida, o Senhor está dizendo para você que você pare com isso, que você dê passos concretos, que você se levante dessa rede, da sua cama e vá de encontro com Deus, buscando na oração, peça ao Senhor nesse momento, diga, Senhor Jesus Cristo, quebra todo o desano, toda a friança espiritual, todo o mal, todo o mal que está em mim, Senhor, que caia agora por terra, pelo poder do teu ser interramado na cruz, pela intercessão da sempre Virgem Maria, pelas dores da Virgem Maria, eu peço agora, Senhor, que o Senhor quebre, que o Senhor estipe da minha vida, que a força do Espírito Santo, venha me dar coragem, venha me dar força, reerguer desse abatimento, dessa tristeza, que abate o meu coração, venha Espírito Santo, me dar força, coragem, honra, para caminhar, para ser firme, para continuar firme no Senhor, eu necessito da tua graça, Senhor, eu necessito do teu poder na minha vida, por isso venha Espírito Santo, em fazer uma obra transformadora na minha vida, agora, diga, Jesus, derruba sobre mim o poder do teu Espírito Santo, para me dar coragem, para me dar força, para me dar amo, profetize Espírito Santo na minha vida, profetize Espírito Santo no meu coração, profetize Espírito Santo dentro da minha casa, profetize Espírito Santo dentro da minha realidade, para que eu me levante, para que eu me erga novamente, para que eu volte ao encontro com o Senhor, você que ora, ora no Espírito Santo, você tem deixado de orar em língua, olha o que diz lá São Paulo, falando aos romanos, 8.26, quando você não sabe o que pedir, como orar, como convém, ora o que no Espírito Santo, e o Espírito Santo intercederá por ti, diante do Pai, e Deus Pai que sabe o que você precisa, te concederá graça, te fortalecerá, e a oração do Espírito Santo, essa oração de língua, é a oração do Espírito, oração que preenche os vazios dos nossos corações, da nossa alma, da nossa vida, oure e ela cantar, 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 vem Espírito Santo, preenche as lacunas do teu coração, do seu coração, do meu também, Espírito Santo, eu preciso ser transbordado, eu preciso ser cheio dessa graça, eu preciso ser inundado do teu Espírito Santo, eu peço Senhor que me encha, que transborde da graça de Deus a minha vida, para que eu cheio do Espírito Santo, transbordado da graça de Deus, possa verdadeiramente, ser firme no Senhor, a cada instante, por esse Espírito Santo, toca dos meus pensamentos, liberta a minha mente, de todo pensamento negativo, liberta o meu coração, de toda falta de perdão, de toda falta de perdão, todo joelho, toda pessoa que proclama, o Senhorinho de Jesus na sua vida, por isso proclame agora, Filipe 2, vai dizer, quando professaste com a tua boca, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, todo joelho do céu da terra, proclamarão, professarão que Jesus é o Senhor, por isso diga comigo, eu, Itamar, digo o seu nome, eu professo, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, Maria Santíssima, é a minha mãe, eu sou o filho amado de Deus, mais uma vez, pela graça do meu santo batismo, eu, Itamar, professo para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu sou o filho amado de Deus, Maria Santíssima, é a minha mãe, mais uma vez, pela graça do meu santo batismo, eu, Itamar, professo para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Libertador, Maria Santíssima, é a minha mãe, eu sou o filho amado de Deus, por isso a gente peça em Jesus Cristo, quebra, destrói, toda a ação do mal na minha vida, e me encha com o teu Espírito Santo, Vem Espírito Santo, vem sobre esse coração, vem Espírito Santo, toca a liberdade, resta lá, vem Espírito Santo, vem pacificar o coração, vem dar paz, agora, vem Espírito Santo, tira toda a inquietude, traz paz no coração desse teu filho, dessa tua filha, que reza nesse momento dessa oração, acalma o coração dela, vem profe, vem Festi, amor, vem longe, vem, 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 vem abraçã, Calma, Espírito Santo. Repousa esse coração. Repousa essa alma, essa vida. Repousa, Espírito Santo. Hum. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Mãezinha querida, por cuidar de mim. Obrigado, anjos e arcanjos. Obrigado. Santo anjo do Senhor, meus alunos guarda-douro. E a Ti que me confia a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quem como Deus e quem como Deus. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco. Pense o vosso e as mulheres, bendita o fruto do Vácio de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe de guarda e proteja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, comenta, compartilha. Se gostou desse momento de oração, quer outros, semelhante a esse? Ou então, digita lá. Que oração você queria receber? Que oração você deseja rezar? É pela tua alma, pela cura física, pela cura interior, pela libertação, ou oração de intercessão. E pelos seus, aquilo que nesse vídeo vai ser colocado, a gente vai rezar por essas situações. Que Deus te abençoe. Conte com as minhas orações sempre. Amém. Amém. Amém.